Nós falamos aqui sobre o aumento de casos de chikungunya em Três Lagoas, mas não é a única doença que preocupa a gente aqui na cidade. A leishmaniose também tem afetado a população e acendido o alerta das autoridades. O corretor de imóveis José Barreto, morador no bairro Vila Nova, acompanhou de perto o mutirão realizado na região para combater o mosquito transmissor da leishmaniose. Recentemente, um caso da doença em humanos foi registrado próximo à sua casa. Sim, estiveram aqui. Semana passada, uns 8, 10 dias atrás, e a semana passada inteira estiveram aqui, fizeram uma operação gigante aqui na nossa área, em relação a esse assunto aí de uma leishmaniose humano que teve aqui na nossa área. Após o registro do caso, agentes de endemia começaram a visitar as residências do bairro, aplicando borrifação de inseticida para eliminar o mosquito palha transmissor da doença. Eles vieram aqui, detetizaram o nosso escritório, os vizinhos todos aqui, ali mora a minha filha, a casa da minha filha também, eles detetizaram. Foi uma operação realmente violenta que eles fizeram aqui, por conta disso. Tem muitos cães por aqui? Realmente tem, né? A área aqui sempre tem, sempre tem cães aqui, na região aqui. Eu acho que todos os vizinhos aí tem algum cão aqui, né? Tem uns cães aqui na nossa área aqui, tem. Então, é preciso ficar vigilante porque de repente pode acontecer coisa inesperada nesse assunto aí. E o seu Barreto está certo em se preocupar. Cães infectados com a leishmaniose podem transmitir a doença para humanos através da picada do mosquito palha. Além da chikungunya, os casos de leishmaniose também preocupam em Três Lagoas. Somente neste ano, quatro novos casos foram registrados na cidade. Um, inclusive, aqui no bairro Vila Nova, onde um mutirão para combater o mosquito que transmite a doença foi realizado. Os casos de leishmaniose podem estar relacionados a cães infectados que funcionam como reservatórios do parasita, além do acúmulo de matéria orgânica, ambiente propício para a reprodução do mosquito palha. No entanto, o coordenador do Centro de Controle de Zoonoses, Everton Ottoni, ressalta que os animais não têm culpa. O cão, na verdade, ele é um reservatório, mas ele está pré-disposto, principalmente à noite, que é o hábito do mosquito palha. Nós estamos mais guardados dentro de casa e o animal está de fora. Então, ele não tem culpa nenhuma, mas ele se torna, sem querer, um hospedeiro. E ali tem a carga de protozoário, que aí facilita os ciclos a se completarem com o mosquito palha. E aí, passar para outros animais, também para a família, esse risco acontece. Mas o animal, ele deveria ser mais protegido, né? Mas isso precisa do quê? Da posse responsável. Se os tutores não tiverem a posse responsável sobre os seus animais, eles vão ficar doentes, não só de leishmaniose, como outras patologias. Então, o que tem que ter? Responsabilidade. Pegar o tanto de animais que você dá conta de arcar com tudo que ele precisa, com cuidado com o médico veterinário, para que ele tenha uma vida saudável e possa ter ali o seu final de vida no limite daquela predisposição daquela raça, daquele cruzamento, que é a média de 15 a 20 anos. A leishmaniose é uma doença grave, mas que pode ser controlada com medidas simples de prevenção. Além da borrifação nas residências, as autoridades recomendam que os moradores mantêm os seus quintais limpos, livres de matéria orgânica para reduzir os focos do mosquito.